Senhora Presidente em exercícios, senhoras e senhores deputados, imprensa, eu hoje novamente vim falar, não podia deixar de falar hoje, conclamar todos os prefeitos, gestores da educação dos municípios para que atentem para o projeto de lei sobre o novo rateio que o governo está propondo dos 25% do ICMS aos municípios. Eu fui estudar realmente o projeto, de acordo com o inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei, não fica claro quais serão os pré-requisitos para a distribuição e recebimento do percentual de 18% com base no índice de desenvolvimento da educação básica. Diz que é proporcional ao índice em relação ao somatório dessa pontuação no Estado. Mas que somatório é esse? Ele quer comparar o IDEB dos municípios com o IDEB estadual? Ou levar em consideração os municípios que alcançaram a meta estipulada pelo Ministério da Educação? Realmente, eu não consegui entender, não está claro como será feito esse rateio. E os municípios que não apresentaram índice por alguma insuficiência na hora de fazer a prova? Por insuficiência no número de alunos e etc. Porque existem, deputada Valéria, municípios sem índices. E aí eu acho bom, quando fizerem novamente reuniões com o deputado Rogério, presidente da FOMEM, Gil Coutrin, deputado Adriano, colocarem essas informações. Existem municípios sem índices. E até hoje, eu fiz a solicitação das notas, das notas não, do IDEB, do índice do IDEB, e não chegou essa Assembleia, essa Casa. Porque o fato, deputado Fábio Braga, é que os municípios irão perder recursos. Os municípios maiores, não. E aí não vai adiantar dizer que estou falando, porque eu serei prejudicada. Eu não serei prejudicada. São Luís não será prejudicada, Corotá não será prejudicada, mas eu sou deputada de todo o Maranhão. E tem municípios do Maranhão que serão prejudicados. E eu estou aqui para defender todos os municípios do Maranhão. Eu noto que o governador Flávio Dino anda trazendo para essa Casa projetos de vários estados do Brasil. E esse projeto que ele trouxe para essa Casa, deputado da Graça, é um projeto do Ceará que ele trouxe para cá. Só que ele tem que trazer o projeto completo. O Ceará já fez esse tipo de rateio, porém, usando o IDEB como matriz de equiparação com os dados coletados pelos institutos deles, que é o IPS, que são dados anuais, fundamentados com a realidade dos municípios do Estado do Ceará. O que aconteceu no Maranhão é que nós temos, deputado da Graça, 217 municípios. Muitos municípios criados que talvez não fossem para ser criados. Municípios que talvez ainda fossem, que ser povoados. E hoje recebem os recursos e vão perder os recursos. Ou seja, o que o governador devia fazer era dar um plus a mais e não tirar de quem já tem. E falando sobre o IDEB, o IDEB só avalia o último ano do fundamental e o último ano do ensino médio. Lá no Ceará, não. Ele usa as avaliações de primeiro ao quinto ano. No Ceará, a mudança ocorreu dois anos depois da sua sanção, porque precisaram de tempo para levantamento de dados e adequação da realidade financeira dos municípios. O fato, deputado da Graça, é que nenhuma fórmula deve ser levada em conta fazendo com que municípios percam o que tem hoje. É importante que esses critérios assegurem que os municípios mantenham seus recursos e não percam. O planejamento do município é com base nos recursos ordinários. Esse projeto dele deveria ser realmente, como eu falei anteriormente, um plus e não tirar dos municípios o pouco que ele já tem. Por isso que a maioria dos prefeitos estão em silêncio. Muitos prefeitos, deputado da Graça, me procurando, não aceitando esse projeto. Por isso o silêncio do presidente da FAMEN. E aí não adianta ficar querendo levar, trazer o projeto à pressa para ser aprovado aqui nessa Assembleia à força. Um projeto sem transparência. Um projeto que vem de uma forma manipulável. Isso não existe. Essa Casa não precisa disso. Então, o que eu peço para os deputados é que precisamos exigir realmente do governo a demonstração de como será feito o rateio comparando com o que cada município recebe atualmente do ICMS e quanto receberia com base nesses dados do IDEB. E exigir a lista atualizada que eu já pedi do IDEB por municípios. Porque deve constar, deve não. Consta municípios sem índices, deputada Valéria. E os municípios sem índices ficarão sem recursos. E isso não pode. Isso não será justo. Ou seja, os grandes municípios continuarão com recursos. E os municípios menores, que não tem culpa, deputada Valéria, de terem uma escola de taipa, de não ter educação, de não terem 20 alunos numa sala de aula, porque ainda tem essa exigência. E aí, hoje, nessa crise toda, ainda vão perder esse recurso que, por menor que seja, é um prejuízo para uma prefeitura. Então, vários prefeitos vieram conversar comigo. Eu realmente estudei esse projeto. Eu vi que esse projeto... Estudei o projeto do Ceará. O governo do Maranhão fez umas mudanças que não deveriam ter sido feitas, deputada Graça, porque prejudica o Maranhão. Mas o fato é, tudo o que faz perder, hoje, não deve ser feito. O que é que deve ser feito? O governo do Maranhão deveria dar um plus a mais para quem alcançar a meta, para quem for acima da média e não fazer perder aqueles que não conseguem atingir a meta. Porque isso, às vezes, um município tão carente, V. Exª sabe do que estou falando. Às vezes, a gente falando assim, as pessoas, ah, não atingiu a média. Mas não é porque não querem. A pobreza e a pobreza extrema, e o governador Flávio Dino sabe perfeitamente o que é a pobreza extrema e o que são os municípios maranhenses carentes, carentes e carentes de recursos e de governo para olhar por eles. Obrigada a todos.